Em 2000 inaugurada a TV Comunidade, conhecida como TVcom em Santa Catarina, com programação exclusivamente local. Estreia também o primeiro reality show do Brasil, No Limite. Em 2001 a RedeTV chega a Santa Catarina. Estreia no SBT o reality show Casa dos Artistas. Em 2002, marcando a era da interatividade na TV brasileira, estreia Big Brother Brasil. Em 6 de agosto de 2003 morre Roberto Marinho, fundador e proprietário das organizações Globo. Neste momento de extrema dor, a manifestação de respeito, carinho e admiração do povo brasileiro pela figura de nosso pai nos comoveu, nos emocionou e nos consolou. Em 2005 a novela Prova de Amor da TV Record supera a audiência da TV Globo. Em 2007, com a popularização da internet e da interatividade no Brasil, o YouTube, a famosa televisão virtual ganha milhões de brasileiros e a versão em português. Até mesmo o governo federal passa a utilizá-lo. É inaugurado o canal de notícias Record News. A Skol traz pra você Skol Beats. Você já sabe, algumas cervejas descem de quadrado. Só a Skol desce rotuando. E agora a Skol Beats, a única que desce rotuando. Desculpa, é que eu tomei uma Skol Beats. Tô ligado. Fica frio. Skol Beats, a cerveja que desce rotuando. Desculpa. Cara boa. Tá limpeza. Em 2008, é inaugurada a RIC Record em Santa Catarina. Noite de Festa em Santa Catarina. Foi inaugurada oficialmente nesta quarta-feira a RIC Record. A parceria vai atingir mais de 240 municípios da região sul e um público de 5 milhões de telespectadores. Festa em Santa Catarina Em 2009, beirando os 60 anos de seu nascimento, a TV deixa de ser apenas um aparelho receptor e torna-se uma ferramenta de comunicação altamente interativa. Com a implantação da TV digital, no toque de um botão, o público aos poucos vai deixando de ser apenas telespectador e torna-se também um colaborador efetivo do veículo. A televisão passa a ser em todos os sentidos um instrumento de comunicação. A televisão passa a ser em todos os sentidos um aparelho receptor de comunicação. Obrigado.